Todos os dias, pelo menos 20 chamadas com pedidos de ajuda são feitas para as equipes do Departamento de Zoonoses da capital, responsáveis pela retirada de abelhas nas áreas urbanas. São situações como essa aqui, em que as abelhas buscaram abrigo na tampa do som do carro, que estava nessa oficina mecânica no Residencial Barra Vento, região noroeste de Goiânia. Dono da oficina, Nildesir conta que estava trabalhando, quando o enxame começou a sobrevoar a oficina e, em seguida, entrou no carro. Rapaz, ela chegou aqui, fez uma nuvem aqui do lado aqui e já foi direto para o Fusca. Elas ficaram aqui em cima sobrevoando? Exatamente. E depois escolheram o Fusca? E escolheram o Fusca. E na hora, como é que o senhor se comportou quando viu que tanto de abelha? Tentei, eu coloquei uma lata de 18 litros de tinta lá, com pano, mato verde, fiz uma fumaça lá, mas não deu certo não. José Mineiro, dono desta outra oficina, que fica a 500 metros da oficina do Nildesir, acredita que o enxame que invadiu o carro na empresa do amigo seja o mesmo que fugiu desta árvore. Há um ano, o enxame teria tentado se abrigar neste carro que estava no pátio da oficina. Os funcionários jogaram água e fizeram fumaça. As abelhas saíram do carro e se abrigaram nesta árvore em frente, onde fizeram a colmeia. Depois que o mel foi colhido, as abelhas sumiram da árvore. José Mineiro acredita que elas foram para a oficina do Nildesir. Coincide, porque assim que a gente tirou elas daqui no início da semana, no meio da semana, elas estavam lá, né? Provavelmente sejam as mesmas, os mesmos enxame, é. Bicha do mato, né? Não pode facilitar não. Tem que respeitar eles, né? Apesar de elas parecerem mecânicas, que gostam só de oficina, mas, né, não sei, é mansa, mas não confia não. Coincidência, duas oficinas com abelhas. Coincidência, duas oficinas. Cenas como essas de invasão de abelhas em áreas urbanas têm assustado muita gente. Os enxames são vistos em carros, postes da rede elétrica, motos e até em bicicleta. A quantidade de abelhas que estão migrando para áreas urbanas preocupa até mesmo quem está acostumado a lidar com elas. Gerente do Departamento de Zoonoses da Prefeitura de Goiânia, o Eliton Tristão, que é biólogo, acompanha a captura de abelhas na capital desde 2004. Nos últimos meses, o aumento dos casos de enxames em Goiânia tem preocupado. Só para você ter uma ideia, se nós pegarmos o mesmo período do ano passado e compararmos com esse ano agora, nós tivemos um aumento de 269% nos chamados. Mas, afinal, o que as abelhas estão migrando para as cidades? Todos os especialistas, ouvidos por nossa equipe, deram a mesma resposta. As abelhas estão sendo expulsas da natureza pelas queimadas e o desmatamento. Professora aposentada da Universidade Federal de Goiás e dona de um apiário, Maria José também preside a associação que reúne os produtores de mel de Goiás. Ela confirma que a degradação ambiental está prejudicando as abelhas. Elas devem viver no campo, mas devido aos desmatamentos que vêm ocorrendo com uma frequência muito grande em Goiás, e não só aqui no Brasil, no mundo também, mas principalmente em Goiás, devido às monoculturas, e a soja é uma delas, tem se derrubado o cerrado, que é riquíssimo para a produção de mel, é uma excelente fonte de alimento para as abelhas, então a vinda das abelhas para a cidade está muito relacionada à destruição do meio ambiente. Professora nos cursos de veterinária, zootecnia e agronomia da Universidade Federal de Goiás, Carla Afonso trabalha com abelhas desde 2004. Ela utiliza essa área de mata para as aulas práticas. Carla Afonso, doutora em microbiologia, também afirma que as queimadas e o desmatamento estão obrigando as abelhas a fugirem para as cidades. Onde a abelha mora? Onde que a abelha tem morada? São nas árvores, são nos troncos de árvores, em cupinzeiro, na natureza. E elas não gostam de cidade. Por que elas estão indo para a cidade? Porque os lugares onde elas teriam para morada estão sendo destruídos. Então nós temos desmatamento, nós temos queimadas e as abelhas estão tentando sobreviver. Então elas têm que buscar algum refúgio. E isso está levando com que elas encontrem locais que elas se sintam, às vezes, seguras na cidade. Uma dessas invasões ocorreu em Aparecida de Goiânia, onde milhares de abelhas invadiram essa casa e tomaram conta do armário que fica embaixo da pia. Também em Aparecida de Goiânia, abelhas foram parar na bicicleta. Crianças estavam brincando nas dependências de um condomínio, quando o enxame se aproximou e ocupou o guidão da bicicleta. As abelhas foram retiradas pelos bombeiros, que se aproximaram com roupas especiais. E com a ajuda de um aspirador, eles retiraram os insetos. Em Caldas Novas, um enxame de abelhas cobriu parte da moto que estava estacionada na rua. Assustado com as abelhas, o dono da moto também acionou o corpo de bombeiros, que isolou a área e fez a retirada do enxame. Nos últimos meses, o Departamento de Zonoses de Goiânia vem fazendo a remoção de seis a oito enxames por dia. São removidas, em média, 800 enxames por ano na capital. A invasão das abelhas ocorre principalmente quando tem muitos registros de queimadas, como as que foram registradas no mês passado, na região do Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco, entre Goiânia e Teresópolis. Acompanhamos essa equipe do Departamento de Zonoses de Goiânia numa das operações para a retirada de abelhas. Com roupas especiais, os técnicos fazem a avaliação. É preciso ter muito cuidado para não estressar as abelhas. Afinal, elas atacam para se defender quando se sentem ameaçadas. Depois de identificada e verificada a situação das abelhas lá no carro ou no alvo, é utilizado um equipamento como esse aqui, o fumegador. O pessoal vai colocar fogo aqui para que produza fumaça e o Adilson vai explicar para a gente. Adilson, qual é a função dessa fumaça que vai ser colocada ali? Nós vamos acompanhar colocando a fumaça. Qual é a função dela? A função dela é para, quando a gente acende o fumegador, jogar a fumaça nas abelhas para que ela não fique agressiva. Se ela tiver mel, ela vai comer um pouco do mel dela e ela não vai ficar tão agressiva para a gente trabalhar nelas. Ali é serragem, né? Isso, é uma serragem. Agora, a fumaça, ela produz que tipo de efeito no comportamento das abelhas? Os pesquisadores falam que quando a abelha vê a fumaça, ela pensa que é o fogo e tenta proteger a rainha para não ser queimada, entendeu? Então, aí, no caso, facilita a captura, né? Exato. Ao retirar a tampa do som do veículo, uma surpresa. Em apenas quatro dias, o enxame já tinha construído nove favos, que são essas partes brancas. E esse aqui é o espaço mais seguro para a gente, a gente vê a quantidade de abelhas, ou seja, há quatro dias essas abelhas estão aqui. E olha para você ver, já tem mel, né? Olha aqui, ó. Mostra para a gente aqui. Aqui já é um favo. Olha aí, ó. Isso aqui já é o mel. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui já é o mel. Em apenas quatro dias, nove favos ali já estavam prontos. Pode comer isso aqui? Pode. Olha aqui, ó. Em apenas quatro dias. Mel mesmo. Quatro dias. Essas abelhas estavam ali, ó. Aí depois que o favo, né, os favos são retirados, são colocados ali naquelas telinhas. As abelhas são capturadas e eles levam para o apiá da Universidade Federal de Goiás. Enquanto eles tiram as abelhas lá, vou continuar comendo aqui o mel. Olha que delícia. Impressionante, ó. Quatro dias e já tinha favos com mel aqui, essas abelhas dentro do carro. O trabalho é cuidadoso. A equipe joga a fumaça e depois vai removendo o enxame. Os favos de mel são colocados na caixa, onde tem várias grades para fixar os favos. A retirada das abelhas é um trabalho demorado e feito em horários especiais. Primeiro, é preciso localizar a abelha rainha, que é colocada na caixa. Depois, as abelhas operárias seguem a rainha. Todas as outras vêm sentido ao local da entrada. Tá vendo aqui, ó. Tanto que é organizado. Isso. Através do abdômen levantado, batendo as asinhas. Chamando que a rainha tá dentro da casa. Porque vocês já colocaram a rainha primeiro lá. Exato. Por que é importante capturar primeiro o local onde está a rainha? O importante é que se você capturou a rainha e capturou os favos de cria, igual a gente colocou na caixa, imediato você tem uma colmeia organizada e que você não vai deixar a abelha para trás. Os enxames retirados de locais como a oficina do Nildesi e até de residências são levados para esta área de mata fechada, que fica na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. Aqui funciona como uma espécie de hospedagem temporária para as abelhas, o que logo elas serão entregues para apicultores cadastrados e parceiros do Departamento de Zoonoses. Além do desmatamento e das queimadas, o outro motivo da fuga das abelhas é natural. Que é o enxame em ação. O enxame em ação é a divisão da colmeia. E isso faz, por exemplo, se tem 10 colmeias, elas se tornam 20, se tem 20, se tornam 40. E esse novo enxame também tende a ir para as áreas urbanas, fugindo também do desmatamento e das queimadas. Como é que é o processo da enxameação? Como é que funciona na prática? Quando a colmeia está com muitos indivíduos e enche demais, a comunidade das abelhas elege uma nova rainha. E essa rainha leva parte, metade desse enxame, para formar uma outra colmeia. Nesse processo de fuga, em busca de espaço para construir a nova colmeia, as abelhas param para descansar em locais como a frente da moto, o guidão da bicicleta e até dentro de casas. Nesse trajeto, elas podem atacar se sentirem ameaçadas. Foi o que ocorreu na zona rural de Hidrolândia, quando o enxame atacou um grupo de 23 pessoas que faziam trilhas na região. O helicóptero dos bombeiros e cerca de 10 viaturas foram utilizados no resgate. Em Bela Vista de Goiás, o engenheiro Juan Carlos de Queiroz Souza, de 32 anos, morreu enquanto trabalhava numa obra na cidade. Atacado por abelhas, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu a uma parada cardíaca. O engenheiro fazia a reforma do telhado de um prédio público, quando foi atacado pelas abelhas. Na região norte de Goiás, o motorista desse caminhão também foi atacado. O caminhão caiu da ponte e lá embaixo, as abelhas atacaram o motorista de 57 anos. Apesar dos ataques e da fama de assassinas, os especialistas afirmam que as abelhas são fundamentais para o equilíbrio ambiental e para a produção de alimentos. 92% dos alimentos que chegam à nossa mesa são oriundos à polinização. Ou seja, na ausência das abelhas, não somente a apis melífera, mas as abelhas indígenas, nativas, sem ferrão, não têm alimento na mesa.